Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui no canal do casal Benzalto Javan ou no canal Andréia Apaixonada por Animais. Gente, você que está assistindo esse vídeo agora, que você já segue o canal ou você caiu agora de paraquedas e eu quero conversar com você que gosta aqui do YouTube, se interessa pelas coisas do YouTube, se diverte no YouTube, aprende no YouTube, né? O YouTube é um lugar bem bacana, que se você souber usar bem, você aprende muita coisa bacana aqui. Eu sou fã do YouTube. Minha rede social preferida de todas é, com certeza, o YouTube. Talvez você tenha vontade de gravar vídeos, começar a gravar vídeos, mas, sei lá, às vezes você tem vergonha, às vezes você acha que o seu equipamento não é o suficiente. Saiba que muitos dos canais que hoje em dia bombam, que os YouTubers ficaram até milionários, né? Começaram dentro da casa deles, com um celularzinho, uma corominha. Mas as pessoas começaram a assistir, começaram a gostar e o canal daquela pessoa foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje, como a gente sabe, existem YouTubers que são milionários. Então, amado, se você tem algum dom aí, se você gosta de cozinhar, se você sabe fazer costura, enfim, o seu dom, você tem um dom. E você quer trazer esse dom, mostrar isso que você gosta de fazer, traga aqui pra internet, sim. Não tenha vergonha de mostrar o seu talento, o seu dom. Bem, eu, a maioria dos meus vídeos são gravados de celular. Eu prefiro, tá? Eu prefiro, vou mostrar pra vocês, eu tenho uma máquina profissional, mas eu uso ela muito pouco, por causa do peso. Quando eu vou viajar e tudo, até já cheguei a levar ela em algumas viagens, mas ultimamente eu não tenho levado, porque eu acho ela bem pesada. Então, pra mim, é mais prático o celular. Ou então, né, uma GoPro. Eu não tenho GoPro, não. Mas é bem interessante, porque ela é bem pequenininha. E as imagens da GoPro são realmente fantásticas, né? Mas uma GoPro é muito cara. Muito cara. Talvez você, hoje, não tenha condições de ter uma GoPro. Mas não se preocupe com o seu celular. Esse celular mesmo pode ser um celular simples. Mas se ele tiver acesso à internet direitinho, você procura um ambiente mais claro, você procura um ambiente que vai te ajudar. Vai ser um ponto positivo pra conseguir te auxiliar, já que você não tá com o equipamento daqueles tops de linha. Porque o principal você já tem. Que é o seu dom. Que é o seu talento. A máquina que eu falei pra vocês que eu tenho é essa daqui. É uma cannel. Ela é muito boa. Muito boa mesmo. Muito, muito boa. Só que ela é pesada. Eu, assim, sinceramente, esse ponto aqui pra mim pesa. Ah, André, mas ela não é tão pesada. Não, ela não é tão pesada. Mas se você for pra um passeio, vamos supor, você vai pra um parque. E você vai ficar dentro desse parque 5 horas, 6 horas. Eu acho que isso aqui é bastante pesado, gente. Eu acho. Então, eu praticamente não tenho usado essa máquina aqui. Tá? Praticamente eu não tenho usado. Mas ela é muito boa. Ela faz fotos fantásticas. Pra falar a verdade, eu acho que ela faz fotos mais bonitas do que a própria filmagem. Porque essa câmera aqui, pessoal, essa especificamente, as fotos dela são de alta qualidade. A filmagem não fica feia, não. Fica até mais bonita do que a de celular. Mas eu acho que a foto. Esse modelo aqui de câmera, ele fica, como se fala, ficam mais bonitas. Mas é aquele negócio. Não tem GoPro, não tem uma máquina dessa aqui. Não tem problema. Use seu celular. Comece a gravar seus vídeos. Crie uma conta, né? Você vai criar uma conta. Para você começar a ser monetizado, você precisa ter, no mínimo, mil inscritos. Uns canais conseguem isso muito rápido. Outros demoram muito para conseguir. Mas depois que você consegue mil inscritos, você começa a ser monetizado. Tá? Então, vale a pena. Você vai tirar uma graninha, dependendo de quantas visualizações você vai ter, de quantos seguidores, enfim. Quanto mais você tiver, mais visualizações, mais cliques, você vai ganhar mais. Eu estava vendo ontem um vídeo de um casal que eu acompanho eles e eles falaram como eles começaram. Começaram, começaram ali, eles comemoravam, cada 10 inscritos comemoravam 20, 10 mil, 5 mil. Eles foram comemorando. Hoje, eles têm um milhão, um milhão de inscritos aqui no YouTube. Eles vivem do YouTube hoje. Eles não trabalham mais aqui fora. A profissão deles é aqui o YouTube. Então, vale muito a pena. Se você tem um dom, bote esse dom para frente. Porque você pode ser uma dessas pessoas que rapidamente vão alcançar 100 mil, 200 mil, um milhão de seguidores. Daqui a pouco a sua vida pode ser transformada. Você talvez esteja passando uma dificuldade financeira e com um vídeo, um vídeo seu que viralizar, um vídeo seu que fizer, que bombar, pode mudar a sua história. Isso acontece com todos os canais? Não. Não com todos, mas pode acontecer com o seu. Crie o seu canal, não tenha vergonha. Vale a pena, tá? e não também, mas não crie só um canal pensando assim, ah, eu vou bombar, vou ter um milhão de seguidores da noite para o dia. Não, não é assim. Tem canais que nunca vão ter um milhão de seguidores, né? Outros vão ter rápido, um milhão, dois milhões, mas pense, antes disso tudo, pense. Poxa, eu vou poder estar passando para tantas pessoas as coisas que eu gosto, que eu acredito, o meu trabalho, né? O meu dom. Então, mostre isso através aqui do YouTube. Aqui o meu canal, por exemplo. O meu canal, eu trago aqui coisas que eu gosto. Vocês podem ver que é um canal que tem vários assuntos. Falo sobre animais, falo sobre fé, culinária, viagens. Tudo que eu gosto, eu trago para cá. O meu canal, ele não é específico num assunto só. e às vezes, por ser assim, um canal que ele foca vários assuntos, às vezes ele não é muito interessante para muitas pessoas. Tem pessoas que gostam daquele canal específico, que só quer, vamos supor, cabelo, que só fala de cabelo, de moda, que só fala de moda, maquiagem, que só fala de maquiagem. Tem pessoas que preferem canais específicos. Outras, não, outras preferem um canal de variedades, como é o meu. Meu canal é um canal de variedades. Mas, eu vejo, percebo, que os canais que focam num assunto só, eles têm mais visualizações, mais curtidas, porque eu acho que as pessoas preferem mais isso. Mas, eu não vou mudar o que eu acredito que eu gosto por causa de visualizações. Não. Eu tenho isso aqui como hobby, e eu gosto disso aqui. Eu gosto de estar aqui gravando, falando as coisas com vocês, conversando com vocês. E, poderia, meu canal poderia sim ser muito maior, ter muito mais seguidores, muito mais inscritos. Mas, por ele, principalmente o canal Andréia, apaixonada por animais. Ele ser um canal que ele tem os comentários bloqueados, muitas pessoas também não gostam disso. Então, fica essa dica para você. Uma dica para o seu canal crescer mais rápido, deixar os comentários abertos. Porque tem pessoas que nem assistem o vídeo, mas gostam de ir lá ler os comentários, né? O vídeo está correndo e ela está lendo os comentários. Eu optei aqui no canal Andréia, apaixonada por animais, a não deixar os comentários abertos. aqui, no canal do Casal Abençoado da Havan, os comentários estão abertos. Mas é um canal muito novinho, um canal que está bem pequenininho ainda, bem pequeno ainda. Eu não tenho lá nem 50 inscritos no canal do Casal Abençoado da Havan. E até peço aí você, você que já está no canal, Andréia, apaixonada por animais, dá essa forcinha, é aquela forcinha mesmo para o canal do Casal Abençoado da Havan também conseguir os mil inscritos, porque realmente ainda está muito longe desses mil inscritos. Se os meus inscritos do canal Andréia, apaixonada por animais, tivessem se inscrevido no canal do Casal Abençoado da Havan, já tinha passado esses mil há muito tempo. Mas eu não sei porque meus amados que estão lá não estão no canal do Casal Abençoado da Havan. Então fica esse pedido do coração. Se você faz parte do meu primeiro canal, fica também com a gente no segundo desse app para que a gente possa conseguir esses mil inscritos também no outro canal, tá? Para ele também começar a ser monetizado porque ajuda, ajuda o que eu ganho ali não é muito, é pouco, bem pouco, mas ajuda comprar algumas coisas, principalmente coisas para os meus bebês calopsitas, ajuda bastante porque meu gasto com eles, com a alimentação, com as minhas calopsitas e com o meu papagaio, é um gasto bem alto por mês. Passa de 300 reais que eu gasto todo mês com as comidas deles. Então, ajuda que vem do que eu recebo do canal Andréia, apaixonada por animais, que é bem pouco, ajuda. Então, se eu tiver um segundo canal ajudando também, vai ser uma benção. Então, se você ama os animais, se você puder abençoar se inscrevendo no canal, trazendo mais pessoas para o canal Casal Abençoado da Vã, nossa, eu fico tão feliz e agradeço que Deus possa te dar em dobro, em tribo, tudo isso, tá bom? Então, é isso aí, galera. Vamos fazer os nossos vídeos, vamos colocar conteúdo de qualidade, independente de termos ou não, máquinas, fotográficas, GoPro, enfim, o que você tiver aí nas suas mãos, use a seu favor. Use com inteligência, use com sabedoria que vai dar tudo certo. Então, essa é a minha dica para você, tá? Quero ver você fazendo muito sucesso aqui na internet. Grave bastante. E fale comigo, fale comigo no canal do Casal Abençoado da Vã ou no Instagram. A André é apaixonada por animais. Eu quero saber que esse vídeo aqui te motivou, você começou a gravar, começou a ganhar seguidores e vai ser um sucesso. Creia nisso. Deus abençoe a todos. Volte sempre.